Estava um time de futebol e um time que veste a camisa e ganha o jogo. Dos nove contaminados da mesma família, todos venceram a Covid-19. Muitos não sentiram nada assim tão grave, outros já sentiu, porque a gente tem duas que se enquadram no grupo de risco, mas nós vencemos. A contaminação em série começou no fim de julho, quando o marido da Ana Paula foi pescar e ela achou que era uma boa chance de passar mais tempo com a irmã e os sobrinhos que moram no mesmo bairro. O que ninguém sabia é que parte da parentada já estava com o vírus e passou para ela. Eu me enquadro no grupo de risco da Covid. É muito importante o uso da máscara, porque como eu disse, tem pessoas que estão com o vírus e ela não está sentindo. A família escapou de complicações mais graves da Covid. Todos cumpriram uma quarentena de 14 dias e exames recentes confirmaram que nenhum tem o vírus no organismo, ainda que boa parte tenha ficado com sequelas. Ainda ficou a tosse, o cansaço, algumas dores no corpo e ainda permanece. A gente achou bem estranho essa parte, porque os exames já estão negativos, mas os sintomas ficam. Ana Paula e sua turma fazem parte da feliz maioria que pega o coronavírus e não tem consequências graves. Em Goiás, por exemplo, de quase 139 mil infectados, 128 mil estão recuperados. Mas ninguém quer a experiência de novo. Daí todo mundo de máscara. Mas falta alguém na foto. Por um desses caprichos do vírus, o marido pescador não foi infectado e ainda cuidou da família doente. Não tem comprovação, mas vai que pescar seja uma boa vacina contra a praga do século.